Castanho, se você quiser passar as imagens aí, aí a gente já troca uma ideia com relação às imagens e parte para outros temas. Beleza, Marcão, coloca aí, só para a gente mostrar. Está na ordem cronológica, tá? Beleza, pode botar aí. Vamos lá. Agradecer ao meu amigo Luiz Antônio aí, que mandou isso aí, é o comecinho de jogo. O Flamengo tenta fazer uma marcação alta na saída de bola do São Paulo, mas a gente vai ver que, olha como o Flamengo já estava espaçado desde o começo de jogo. Então vai sair a bola ali no Diego Costa, né? O Pedro vai abordar, ele vai sair no Rafinha, o João Gomes vai tentar sair nele. Pode passar. E olha a distância que a gente vai ver aí das linhas. Então o João Gomes vai tentar abordar. Olha já o buraco que tem, minha defesa já está baixa. O Rafinha vai colocar essa bola no espaço vazio. e olha o espação que o São Paulo vai encontrar logo no começo. Olha o Patrick livre, livre, livre. O Héctor Ribeiro saiu lá na frente para poder pegar. Bota a próxima imagem, Marcão. Olha aí. Olha quantos jogadores já agredindo a última linha. O Thiago Maia acompanha o Igor Gomes, porque o Felipe Luiz saiu lá para poder pegar o Igor Vinícius. E você vê aqui quantos jogadores nesse espaço já estão entre linhas do Flamengo e a nossa defesa muito baixa, né? Tinha que estar com a defesa mais alta e aquela marcação lá na frente com a bola coberta. É aquilo que a gente sempre falou. Se a bola estiver descoberta, estoura a nossa defesa. Então isso aí foi logo no comecinho. Depois a bola vai vir aqui para a esquerda e vai sair a cabeçada do Patrick na sequência. Então olha aí que o Flamengo consegue recompor. Essa bola vai criar aqui pelo lado esquerdo e depois o Patrick vai chegar na área para poder finalizar aquela bola de cabeça. E aí a gente já vê um 4-3-3 bem desenhado. Pode ver que a Rascaeta está aqui na frente. Pedro e Gabigol você nem vê. Então ontem foi um Flamengo que tinha suas linhas muito distantes em todos os setores. A defesa, o Meikam, o Meikam, o ataque. Ontem tinha muito espaço. Pode passar, Marcão. Aí, mais uma vez. Saída de bola. Olha como é confortável a saída de bola do São Paulo. Então o Flamengo fica ali. O próprio Héctor Ribeiro vai saltar largando o cara que ele tinha que estar marcando aqui. Posicionamento também errado, já que é uma trinca no meio de campo. O São Paulo com os cinco jogadores de meio que ele tinha. Três, cinco. Bem desenhadinho também. E mais dois na frente. O Caleri e o Patrick bem aberto aqui. E olha o posicionamento desses jogadores do São Paulo nas costas da primeira linha do Flamengo aqui. O Rascaeta sai no volante. O Pedro vai tentar abordar lá. O Diego Gabigol subindo. E aí só tem o Thiago Maia aqui atrás. o João Gomes com essa linha do São Paulo. Então muito espaço novamente o Flamengo deixando para o São Paulo. Olha aí de novo. Três, quatro, três, três. São os três jogadores do São Paulo saindo a bola. E a defesa do Flamengo ali. O ataque do Flamengo sem pressionar em nenhum momento os jogadores com a posse de bola. Então chamaram a bola descoberta o tempo todo. Vai lá. E aí começa aquele lance pelo lado esquerdo aqui. Como a gente falou. Bem aqui. Olha o posicionamento do Patrick. Patrick, no primeiro momento, ele recebia essa bola. Ele posicionava por dentro. Para quê? Para deixar o Reinaldo pegar essa bola sozinho. Olha o Évito Ribeiro lá por dentro. A trinca de meio campo do Flamengo. O Rodinei vai abordar aqui o Reinaldo. E o Patrick vai sair aonde? Nas costas do Rodinei. Foi assim. Uma boa parte do primeiro tempo. E é onde o São Paulo conseguiu criar as suas melhores oportunidades pelo lado esquerdo. Que aí fazia o quê? Acho que tem a sequência. Não tem, Marcos, o lançado jogado aí? Tem. Olha lá. Espaço vazio. Olha lá o Patrick entrando ali no espaço deixado nas costas do Rodinei. E quem tem que acompanhar ele? O Thiago Maia. E quando o Thiago Maia vem acompanhar ele aqui, já abre mais espaço no meio, onde o São Paulo tinha a maioria dos jogadores aí. O que o São Paulo faltou ontem é ter mais jogadores dentro da área, né? Por isso que eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais ousado para o São Paulo e vir com o Luciano. Mas ele preferiu ser um pouco mais congestionar, mais o meio campo. Mas mesmo assim, ele conseguiu pressionar. E por aí foi o melhor caminho do São Paulo no primeiro tempo. Até acho estranho porque no segundo tempo, para botar o Luciano, ele tirou o Patrick, né? E eu não tiraria também. Mas esse aí é Rogério Senna, que a gente conhece bem, né? Castanho, só uma pergunta com relação a essa imagem aqui. Essa imagem aqui, a gente está vendo a trinca de meio de campo lá, bem centralizada, né? Isso. Tanto ali o primeiro volante, como o João Gomes lá na esquerda e o Everton Ribeiro aqui, mais pela direita. Esse é o tal problema desse losango? É que os jogadores ficam mais na zona central e esse espaço aqui que o Reinaldo e o Patrick exploraram, que ficam mais vulneráveis? É isso? Isso. Mas aí nesse detalhe aí, o que acontece? O Rodinei tinha que estar na última linha e o Everton Ribeiro é que seria o cara para sair aqui no Reinaldo. O que eles fazem, né? Eles têm o Thiago Maia, que fica ali com entre linhas, e ele tem na frente João Gomes e Everton Ribeiro. Esses dois meias, Everton Ribeiro e João Gomes, são os caras que fazem a marcação pela lateral. Então, por exemplo, se a bola vem aqui para o Reinaldo, o Everton Ribeiro tem que vir aqui para poder marcar o Reinaldo, para poder o Rodinei pegar o Patrick. Quando o Rodinei, ele acha que nas costas dele não tem ninguém, porque aqui não tem ninguém, né? Ele sai para abordar o Reinaldo, ele abre aquele espaço ali entre o lateral e o zagueiro, aonde justamente o Patrick entra. Então, na verdade, era o Everton Ribeiro que tinha que estar ajudando. Como é do lado de lá, quando o lateral passa, vamos supor ali, o Igor Vinícius vai passar, é o João Gomes que sai para marcar, o Thiago Maia vem para a cobertura, então eles fazem um balanço no meio de campo, né? São três jogadores, mas eles sempre fazem esse balanço. Quando o Everton Ribeiro vem, o Thiago Maia vem para a cobertura e o João Gomes fecha o meio. Por isso que o alo oposto, o lateral oposto, ou quem tiver pelo lado oposto, fica livre. E é por isso que os treinadores, lembra lá do Vitor Pereira, que ele é inversão, é chegar uma bola, por exemplo, aqui na altura do meio de campo aqui, quando o Everton Ribeiro vinha abordar, o Reinaldo faz um lançamento lá na ponta para o Igor Vinícius, por exemplo. Por quê? Porque o Felipe Luiz vai fechar, a bola está do lado direito, então a defesa vem toda para o lado direito aqui e o cara pega lá em condições. Por isso que o Abel colocou o Dudu para o outro lado, para o lado do Ayrton no domingo. Então é uma situação aí que se tiver problema realmente, que o Dorival vai ter que mexer e vai ter que arrumar isso aí. O Everton Ribeiro pulou lá na frente, a gente está vendo que ele pulou lá, ele deveria estar mais aberto aqui para ajudar o Rodinei. Isso é reflexo da marcação lá dos três lá da frente? Porque nenhuma dessas imagens, se eu não me engano, as imagens que o Flamengo está sem a bola, a gente não consegue ver ninguém do trio. Impressionante. A gente só consegue ver o pessoal do trio nas ações, bola do São Paulo, mas nas ações de ataque, quando a bola está no campo de defesa do São Paulo. Com a bola no campo de defesa do Flamengo, a gente não consegue ver ele em nenhum dos três, em nenhuma das ações. Exatamente, porque o São Paulo, como tinha vários jogadores por dentro, eles faziam essa marcação por dentro e a nossa primeira linha, como a gente falou, ela ontem não abordou, em nenhum momento ela pressionou a saída de bola do São Paulo. Então o São Paulo foi muito confortável ontem para conseguir sair jogando. Agora, tem um detalhe também, que para o Flamengo, tu pode ver também que o São Paulo também não tinha uma defesa bem encaixada com o Flamengo. Porque quando o Flamengo foi naqueles dez minutos finais ali, ele ficou trabalhando bola, a bola batia de um lado, batia do outro, vinha para cá, e o São Paulo não conseguia, porque ele só tinha o Caleri, então o Caleri ficava marcando os dois zagueiros, coisa que o Rony fez contra o Palmeiras, tentando marcar ali, e os outros bem afundados, bem em defesa bem embaixo, um time bem compacto, para quê? Para tentar tirar o jogo de entrelinhas do Flamengo. O Rogério sabe que ali, com o Everton Ribeiro e com o Arrascaeta, é onde o Flamengo consegue criar a maioria das jogadas. Então ele baixava e o Flamengo tinha tranquilidade para sair jogando. Mas é isso que faltou também no segundo tempo. No segundo tempo, o Rogério veio com a marcação mais agressiva e o Flamengo pouco conseguia ficar com a bola, tentava fazer logo uma ligação direta e muitas vezes devolvia essa bola para o São Paulo. Então esse foi um defeito também do Flamengo ontem, ficar um pouco mais com a bola.